Vamos de volta! Pânicozinho está no ar, meus amigos diretamente dos estúdios privilegiados da Panflix. Hoje é dia do amigo. Amigo! Hoje é dia de cumprimentar os amigos. Mas sempre com aquele medo. Não é só do Covid, como também do cancelamento. Ai, medo. Não é isso? Final de semana quebramos a rede no final de semana. E tudo faz parte do grande show. Exato. E por isso que a gente sempre continua aqui, com um sorriso no rosto e a toba na mão. Daniel Zuckerman fez um show com o nosso querido Maurício Meirelles. Temos a foto, vou mandar até para o... Foi show, foi sucesso. Manda antes, se você chegasse um pouco mais cedo. Já tá, já mandei para o Delário. Olha lá, olha a foto. Pinta a imagem. Olha lá. Mas deixa eu falar. Foi muito legal, o Emilinho esteve lá. Você nunca prestigia. Você ficou chateado, mas tudo bem, eu entendo que você não vai. O Emilinho representou. Mas vamos fazer agora, veja bem. Você foi, Sam? Não, né? Já foi em vários. Já foi em vários. O Sam foi no TikTok. Eu já te expliquei. Eu não sou público para algumas coisas. É verdade. Eu não sou público. O Sam já foi com o bebê, um filho. Enfim, eu vou te expor, pelo amor de Deus. Lembrei de umas... Ó, parabéns, hein, Zuckerman. Tá se mandando a menina. Foi bonito. Cara se alto. Parabéns, Dani. Você sabe ver, amém, Dani? Essa foto me lembrou de shows de Pink Floyd. Exato. É ela. Morgadão, você? Morgadão, como é que foi o show? Foi legal. Foram dois shows. Não senti muita. Não, foi... É porque eu fico meio... Não sentiu. Animação. É porque... É que eu achei que você devia ter chamado eu primeiro, com o público de 60 pessoas, que é metade do Florey para a Comedy Club. Tem foto? Tem vídeo, tem vídeo. Olha lá. Olha a família do Morgadão. É isso, é isso que eu tô falando ali. Fala assim, ah, legal, mas sem máscara, né? Aí, olha lá. Agora ele colocou a máscara. Mas ninguém tá com máscara, Morgadão. Não tá, porque é um bar, restaurante, então as pessoas estão consumindo. Comendo e bebendo. É, tem o distanciamento das mesas, cada família tava na sua própria mesa. Filmou bem, hein? Mas foi... É que não era um DVD, era só um story, então não precisava dessa superprodução. Mas eu fiquei feliz. Mas lotou duas. Foram, foram esgotadas as duas sessões. Sensacional. Vamos seguir, vamos seguir. Muito bem, Sérgio. Cancelados, né? Tô preocupado. Não, não, é o Corona. Eu tô agora na vez. Olha o textinho ali, lindão. Ah, escreveu. O textinho eu já combinei com o Paim, ele mudou o texto inteiro. Eu escrevi sete da manhã. Ele acha que ele... Você viu que ele escreveu tudo? É, escreve sete da manhã. É, ele que acha que manda. Eu venho aqui, então vamos lá. Vamos diretamente, então, para Los Angeles. Você dá um sorriso, tá gostoso pra mim. Que admiração que eles têm um com o outro. Eu adoro, amigo. Parceirão da vida esse cara. Dia do amigo. Touch. TikTok. TikTok aqui. Vamos fazer um TikTok. Vamos contar, então. O Sam já tem três TikToks, é que não pode publicar. Não. Vamos lá pra vocês. Eu achei muito bom. E três Twitter também. Ela que é mãe, vai contar como é que tá sendo essa quarentena com a sua filha pequena. Califórnia. Esse final de semana tivemos o recorde mundial. Inventados. O que foi, Delari? Ele caiu aqui. Deixa o paté, tá impossível. Seu boneco, pelo amor de Deus, não para quieto. Não adianta vir comigo, não. Você não para quieto. É. Comi em chão. Quase caiu. A máscara. A máscara caiu. É o cara maravilhoso. Ó, aproveitar esse momento, já doaram 200 reais e estão usando o nosso chat pra fazer propaganda. Aí o cara vai lá, bota uma propaganda de 200 reais. Vai acabar com o comercial, hein. O que que você tá muito bravo, Sam? Tá bravo. Eu tô tranquilo. O pessoal do chat vai te cancelar também. É. O pessoal que tava te defendendo agora. Eu vou defender o seu. Pessoal do bravoeiro. O que que é isso? É uma firma? Deve ser. Bravoeiro. Deve ser um negócio. Valeu a pena pagar 200 reais pro merchan, pô. Bravoeiro. Ah, fazer merchan. O Sammy, como tem dinheiro, como tem dinheiro, como tem dinheiro, dinheiro sem... No mundo. Né, tem muito dinheiro, né? Dinheiro desperdiciário. Aliás, eu quero falar um negócio. Caralho, o cara deu 200 reais sozinho. Não, ele tá fazendo propaganda. Pera aí, ó. Pera aí, eu tô falando, ô Gord. Quando um fala, outro não fala. Agora, Gord. Ah, me interrupte. Não, agora? É, interrupte. É, Gord Interrupt. Não, Gord Interrupt. Não, é Gord ou Plânico. E ela chegou hoje, então. A medicação chegou hoje e, a partir de agora, começa a aplicação em humanos, que é, na prática, o início mesmo, formal, da fase 3 dessa vacina. É a Coronavac, que é uma parceria do laboratório Sinovac, que é o laboratório chinês, com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. E o que é interessante dela é que, caso venha... Dólar também, dólar... Dólar que tá alto ainda, 5,35. O dólar nesse... É a 5,35. É. Faustão, quanto? A 5,35, galera. E a previsão de queda? É. Vai cair ou não vai cair? É, espero que cair. É, faustão da bolsa. Olha aí, galera. 5,95. É a previsão de queda. 5,95. 5,95, galera. É a queda do Pino por esse ano. Você tá animado, né, Gordão? Eu tô... É. Ele gosta. Lógico que eu fiz show, mano. Ele gosta. Desde março, eu entro a um real agora. Vamos fazer o show do carro pra você, ó. Vamos fazer a propaganda aqui, ó. É, do guindache. 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 Gordão forte. Atenção, gordos do nosso Brasil. Vamos cancelar essa vida. De novo. É, os gordos te cancelando. Você vai ver. Você vai ver a gorda aí. Você vai ver os gordos. Tudo bem. Muito bem. Te jogando nesse Gilberto Márcio. Calma. Vamos continuar com as notícias sérias aqui do Brown. Não. Vocês querem... Muito graça. Foi só uma vinhetinha só. Foi bom. 5 e 35. Obrigado. Obrigado. É, um analista de piada. Mas, ó. O Brasil... O Brasil é... O milie de piada. O Brasil é surpreendente, né? O Brasil é surpreendente, né? É isso aí. E outra coisa, meu. No final de semana, o Bolsonaro apareceu. Ele ainda tá cumprindo a quarentena, né? O período de isolamento. Tá com Covid. E aí, ontem, ele apareceu ali pros apoiadores dele, em Brasília, com um distanciamento. O espelho d'água tava ali separando os apoiadores do Bolsonaro e ele ergueu uma caixinha de cloroquina. Isso aí que tá na mão dele. É o troféu do Bolsonaro. Lógico, pô. O pessoal fez até montagem com o Rei Leão. O Babuíno levantando o Simba aí, pô. Que sacanagem aí, pô. Completamente. Ele apareceu. Ficou a caixinha na mão e levantou como se estivesse saudando ali a cloroquina, né? Eu não sei o que é pior. Ele tá voltando o pessoal batendo palma. Mas você sabe que é complicado? É complicado. Então, o complicado nesse negócio é que não existe um estudo de medicamento, né? Mas não tem ainda um estudo que isso é a medicina. Só que o que acontece? Os caras estão dando essa medicação ao invés de dar paracetamol e soro. Sim. Né? Então, só que o Bolsonaro, ele vai lá, porra, ele tá com uma firmeza. É, ele tá longe das pessoas. Mas as pessoas estão amontoadas. Ele tá aglomeradas umas para as outras. Surreais com o Bolsonaro, né? Isso mostra a incapacidade, né? De governar. Impressionante, né? É uma pessoa completamente incapaz, cognitivamente, de... Olha só, quando teve aí as manifestações contra a polícia, o senhor não falou nada. Tá ok? Se o senhor me acompanhasse, o senhor saberia que eu critiquei. Eu saberia o quê? Você corneta todo mundo aí, pô. Lógico, mas esse é o meu papel de analista. Você é só um velho chato, só isso. Não é jornalista. É velho chato. Você não consegue discutir cinco minutos comigo porque o seu vocabulário é de 500 palavras. É 500 palavras. Pelo menos eu consigo escrever no Twitter. Eu também consigo. E tem uma audiência maior do que o senhor, que é impressionante. Toda a sua caterva, todas as... O que é que é que é a caterva? Eu venho querer falar de Ficinho, o senhor. O que é que é a caterva? Não estuda, não sabe nada. O que é que é a caterva? Não sabe absolutamente nada e cai de paraquedas aqui. Deixa o Brown seguir, pelo menos ele é meio... É um mandrião, é um mandrião. É um mandrião. Que mandrião? E caiu como uma luva essa doença porque não trabalha. Ele acorda, deve acordar uma meio-dia e começa a ir fazer as suas visitinhas, as suas palhaçadas no cercadinho. Não sabe fazer absolutamente nada. Eu quero ver o senhor doente tomando aí... É um fracasso diplomaticamente. Diplomaticamente é um fracasso. Olha lá, quando o senhor juntar essa galera em nome do senhor, aí você vem conversar comigo. Olha lá. É isso aí, ó. Diplomaticamente é um fracasso. Agora deixa o Brown... É tudo bom. Deixa o Brown. Deixa o Brown falar que o Brown ainda está no caminho de seu filho ainda. Diga lá, Brown. Diga lá, Brown. Olha, e a outra história do final de semana, né, que está chamando muita atenção, que está repercutindo muito, é o caso do desembargador lá de Santos, né, que estava... Da minha terra. Ele estava andando na praia sem máscara e esse foi o vídeo. Ele estava andando na orla da praia de Santos sem máscara quando foi abordado por uma viatura da Guarda Civil Municipal de Santos. E o desembargador se recusa a usar máscara e ele começa até a ofender o guarda. Ele diz que o rapaz é analfabeto, diz que não vai usar máscara porque é um decreto da prefeitura. Ele diz que decreto não é lei. Mas ele se nega, diz que não vai usar máscara e aí ele telefona, ou pelo menos ameaça telefonar, para o secretário da Segurança Pública de Santos. Ele diz para o rapaz, para o guarda, ó, estou na linha com o secretário aqui. Fala para mim o que você falou para ele. Tenta dar uma carteirada ali, né? Carteirada. Na linha do... Você sabe com quem você está falando, né? Isso. O gordinho viajou. Gente, os policiais estão de parabéns. Eles sabem que eu gosto dos policiais. Se fosse outro policial, eu podia dar a mão na cara dele. Mas o policial foi bem educado, gravou a sua versão. Papai Papudo. Porque a mídia ia rasgar a versão do policial que nós sabemos. Então é o seguinte, né, Ibirio? O desembargador tem o seu poder. Aí fala, não, eu vou ligar aqui. Espera aí, seu policial. Seu policial, ligue. Ligue que eu estou gravando também. Então foi excelente o policial. Meus parabéns para os policiais. Eu adoro os policiais. Principalmente em outros casos que envolvem favela. Mas eu não vou falar nada aqui. Pode tocar o barco. Eu adoro, Alborguete. Obrigado, Alborguete. Ele é meio carioca. Está muito nervoso, Alborguete. Tá. Eu fico nervoso nessa situação porque o policial está exercendo o seu trabalho. Aí vem o desembargador com esta bela barriga. Ele fala, não, senhor, não tem problema nisso, não. Ele devia ter levado ele para o quiosque ali com a porção de frango a passarinho. Não, ele é acalmado. Eu vi que ele se acalmado, mas não. Ele quis dar a carteirada e o policial agiu perfeitamente. É isso aí. É, o Betônio está louco. O policial só toma porrada, né? Na Argentina abriu tudo agora. Hoje abre tudo, mas abriu no pico. No pior, né? Esse que é o problema. Fora de timing. Tinha que fazer igual a Suécia, querido. Eu falo, a Suécia. Olha a Suécia lá. Olha os S. Isso mesmo. Tem que fazer igual a Suécia. Muito bem. É isso, Brown? É isso aí, gente. Deu uma escovada. O que foi, ô? Salve, salve. Salve, salve. Fazendo um bom trabalho aí, o Brown. Salve, salve. Como é que está acompanhando o Pino? Está lá no Antagonista? Estou no Antagonista, né? Todos os dias. Fazendo a nossa coluna, né? Antagonista, né? Fazendo todas as nossas colunas aí diárias. Fazendo parabéns aí pro Brown. Fazendo um excelente trabalho no Pingo dos Vivos com o meu compadre Augusto Nunes, Zé Maria Trindade. Boa sorte, Brown. E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro está naquele estado, né, Emílio? Temos que fazer, trabalhar bastante pra conscientizar. Vamos tomar um chope lá. Eu vou ser o Andreasa. Saudades, saudades. Saudades. Vai ser gostoso, Emílio. Vai ser gostoso. Muito bom. Break. Break. Fala, Emílio. Boa tarde a todos. Sim, aqui aumentaram muitos casos, mas eu fiz até aglomeração aqui com churrasco, com os amigos ontem, porque a gente tem que continuar vivendo, né? E eu tô mais paz e amor essa semana, que eu já enfrentei petista, olavista, radical de centro, mas agora eu tô com medo de ser cancelado pela meninada aí do TikTok, pra nem saber o que é. Essa meninada me deixou apavorado, eu não vou mais falar nada muito polêmico e controvertido, que eu quero paz. Você quer sossego, né? Que maia. Mas a gente tá vivendo num momento muito conflituoso e a audiência gosta disso, a audiência é o combustível da audiência, é essa discussão, mas o importante é a gente levar a discussão pra que todo mundo tenha a sua voz, nada de totalitarismo aqui, cada um fala o que quer, tem a sua responsabilidade, é isso aqui, isso é que importa. A gente quer exatamente viver a liberdade que é difícil conquistar e fácil perder. Liberdade é republicana. Perder a liberdade, você pede rapidinho. Senso de humor é sinônimo de liberdade. Perder a liberdade é dois palitos, é uma assinatura e acabou. Agora, pra ganhar, guerra, né? Manos e antero lobado. A gente tem que tomar cuidado e defender os nossos amigos aqui, porque as pessoas se apropriam, né? Do discurso, do rótulo e é uma sacanagem o que fizeram. É, você é bem malandrinho também. É, você é anito. Por quê? Tá quietinho, porque quer falar bem de que toque? Pode falar com esse seu posicionamento machista que você tem. Você fala o que você quiser. Posso falar como co-apresentador? Posso falar como convidado? Você deixa eu falar? Posso falar como convidado. Muito obrigado. Então, no próximo... Muito obrigado. O Zucerman falou, mano, vou escrever uma carta de repúdio pro Samy. Se resolver, vou escrever, mano. Eu sou o Samy Lovers, eu tô com o Samy. Vai fazer um CQC aqui, tá bom? Vai brigar pelo... Vou escrever a cartinha de repúdio aí, mano. Ninguém se junta aqui. Não tem razão, as pessoas têm que estudar exatamente pra não ficar, virar cancelador de Twitter. Não vem não que você que botou pilha, ô, bonitão. Não, não, não. Eu fui acusado de ser sábado. Você é um puta Zé Pininho. Você é um puta isqueirinho. Puta isqueirinho. Com essa camisa de genente imordel aí. Nós estamos aqui hoje recebendo... Por favor, Zuzu, você está muito caladinho. Você poderia apresentar o nosso convidado hoje, desde que você vira o microfone pra você. É o contrário. Eu ia até posicionar um pouco pra cá. Sim, claro. Nosso querido jornalista, Leandro Narlok, escritor e repórter da Revista Veja, editor de várias revistas, né? Fala sobre história. Discutindo hoje, eu estava falando com alguém que estava aqui, porque o que acontece hoje em dia? Não são todas as pessoas que assistem o teu programa, que entendem. Eu conheço você já há muito tempo, Guia do Politicamente Incorreto. A série que você fez com aquele menino, com o Castanhari, muito boa também. Muito boa também. Então você conhece, você já conhece a pessoa. Hoje em dia, a audiência é muito maior pelo que é retirado no ar e pelo que é colocado nos drops. Sim. Entendeu? Então o que acontece? O cara vê aquele drops e ele não faz ideia do que... Do contexto geral. Do contexto geral. Como é que foi colocado aquilo lá? Mas é o momento que a gente vive, vamos viver assim. Porque o que acontece? Tudo é muito simplificado hoje. Ninguém quer perder muito tempo. As pessoas querem se sentir informadas, mas não se informar. Isso. Porque se informar dá trabalho. Lê a manchete. Ataca antes de se informar. Não, não. Não, não é. A galera, mesmo a gente, com essa velocidade, não sei o que, você pega Twitter, é tudo rápido. Muda rápido. Aquele negócio vai rapidinho, toda hora é uma hashtag, você quer saber o que está acontecendo e tal, não sei o que. Então você não tem, você não se aprofunda no tema. Você não vai atrás para saber, não, realmente, o que é a palavra... Eu acho que são as palavras. Por exemplo, aí foi promíscuo. A palavra promíscuo é que pegou e aí todo mundo falou, ah, esse cara está falando que os gays são promíscuos. Ah, que filha da mãe, que cara escroto e tal, sempre é baseado nisso, mas eu não acho que é por sacanagem, é pela rapidez, pela fluidez, pela fluidez da notícia. Hoje em dia você é cancelado, amanhã o cara já esqueceu, já tem outro para ser cancelado, depois vai. É a rapidez que a gente está vivendo, é um momento que é assim, né, o que a gente vai fazer. Estão falando que você tem voz de velha fumante. Isso chama escultura do cancelamento. O humor é subversivo. Eu aceito ser chamado de viado, brocha, chato, voz estridente. E eu amo todo mundo que me crucifica e sou igual ao Jesus. Quer me crucificar e cancelar? Vem que eu beijo na boca. Certo. O princípio do humor é esse, é subversão. Não existe humor do bem. Todo humor é incisivo e agressivo. E você esculhamba seus amigos, quem você ama. Deixem de ser chatos, canceladores de merda. Ó, o cara tá bravo. Todo coito sexual, agora sério. Todo coito sexual, que é uma coisa amorosa, tem um negócio assim, de violência e afeto. Vai lá, coloca mais questões de poder e submissão. E isso é a base do amor. Tá com muito ódio no seu coração. Não, eu tô com indignação. O Emílio é o cara mais da vida do mundo. O Pânico é o problema mais complacente e generoso da televisão brasileira. O Pânico não é nada disso. Vão cancelar a progenitora de vocês. Não é nada disso. Você tá muito bravo, bandidinho. Você não sabe, o Emílio me xinga aqui, mas depois ele me beija. Ele faz carinho, cafuné. É um doce esse cara. Parem com isso. Não, pode continuar, porque eu gosto. Pode continuar. Render, Chuchu. Pode continuar cancelando. Render o broco. Render o broco. Tenta. E aí, Adrilis? Estamos aqui pra render o broco da tudo. É isso aí. Vambora? Vambora. Almoço do Adrilis. O que foi, Delari? Narlok vai comer comigo. Vai. Um frozen iogurte. Eu, ele, na Kombi. Hoje vamos fazer... Dancinha dos cancelados. Dancinha dos cancelados. Dancinha do TikTok. Não, não dança não, Narlok. Deixa só. Não cai nessa, Narlok. Vai pegar a varinha do Harry Potter. Amanhã, ao meio-dia, a gente tá de volta aqui na Jovem Pan com a dancinha dos cancelados com ele. O nosso querido Adrilis, Jorge, Suécia, querido. Vamos lá, a dancinha dos cancelados. Completamente, filho. Mas cada vez que eu resto... É isso. Tira o boné do morgado aí. Tira assim. Ele não vai tomar porrada.